Os meus pais, eles se casaram jovens, um casal jovem, teve seus seis filhos e quando eles se casaram, eles não tinham um lar, uma casa própria, nem terreno para poder cultivar e trocar sua família. Meu pai sempre trabalhou no campo, de boiadeiro, madeireiro, várias atividades, assim como minha mãe também, sempre morou no campo, ela perdeu a sua mãe quando ela era ainda criança e isso talvez também veio a acelerar o processo de querer formar uma família, sair da vida que ela levava lá com seu pai, sua madrasta e assim meu pai e minha mãe, eles se casaram, formaram um casal e foi viver a vida mais distante dos seus pais. Eles vivem alguns tempos, assim, morando, digamos que de favor, com irmão, com parentes, amigo e assim eles iam arrumando trabalho e eu passando a temporada em uma comunidade, em um outro município. E isso foi tendo seus filhos nesse percurso. Acabou que hoje eles têm seis filhos, eu sou o mais novo. E passou muitos anos, já tinha cinco filhos, aí eles tiveram mais um que sou eu e aí eles foram viver em uma comunidade no município de Riacho Santana, fazenda Riacho Fundo, porque lá o meu tio já estava morando lá e lá estava tendo emprego. Ele convidou os meus pais que acabaram aceitando e acabaram indo viver lá. E nisso o meu tio e minha tia lhe deram o abrigo e foi lá que eu nasci. E nisso o meu pai foi trabalhar numa fazenda. Anos, anos adiante, pra frente, ele foi convidado pra ser, pra tomar conta de uma fazenda, ser caseiro. E aí meu pai tinha um salário e minha mãe também trabalhava lá, fazia muitas atividades, mas não tinha salário, ela não ganhava pelo seu serviço. E lá eu na fazenda de gado leiteiro e produzia bastante requeijão durante a semana. Quem era encarregada pra fazer os requeijões era a minha mãe. Só que ela não ganhava nada de comissão, nada de salário pra fazer esse trabalho, né? Mas também o dono da fazenda tinha galinha. E aí minha mãe também cuidava e também não ganhava nada com isso. Só o meu pai que ganhava o salário, salário seco. Eles davam muito bem, ele e o patrão. Só que minha mãe não dava certo com eles porque eles exploravam muito dela. E talvez o meu pai também. Só que ele não percebia. E também sempre... Meu pai era gratificado por eles, né? Todo ano. Todo ano tinha alguma gratificação. Essa parte é interessante. E a gente vivia lá, né? Minha mãe trabalhava fora também, né? Ela queria ganhar seu dinheiro. Ela queria criar seus animais, seus porcos pra engorda, pra poder fazer economia, né? porque o objetivo dela maior era ter um lar. Era ter sua casa própria. E ela entendeu que trabalhando e economizando ela chegaria a essa conquista. Lá era complicado pra ela porque ela queria criar os porcos e pra gerar sua fonte de renda, criar suas galinhas. Só que o patrão, ele não aceitava que ela... que criasse porco ou que criasse outro animal pra poder... gerar uma renda, né? E mesmo assim ele também não empregava nem meus irmãos e nem a minha mãe. Sendo que pegava mão de obra fora, né? Os vizinhos, amigos do meu pai, conhecidos lá. Ele também plantava pomar, né? Lá tinha pomar, chacra, coco. Tinha bastante fruta, variedades de fruta. Como ele viajava muito, ele via os plantios em Petrolina, Pernambuco, né? Ele trazia mudas de lá e plantava nessa chacra. Lá era um lugar que tinha muita água e é um terreno muito bom. as terras... é bem produtiva, mas hoje em dia não tá mais porque falta d'água. A falta d'água atrapalhou esse processo. E ele produzia esses frutos, que eram muito bons os frutos mesmo. Só que nós tínhamos restrição. Nós éramos crianças. Nós éramos famílias pobres, não tínhamos acesso a comprar dinheiro para poder comprar muitas coisas. Faltavam muitas coisas. E nisso a gente ficava com vontade de chupar um pocão, uma laranja, um coco. Isso era limitado. Essa parte do pomar não era a parte comercial. Era a parte assim mais para o alto consumo. Eles plantavam. Meu pai cuidava. E eles, final de semana, iam lá usufruir, levar. Meu pai levava. Tinha muita acerola. Só que nós não tínhamos acesso a isso. Era trancado com cadeado para ninguém entrar. Cerca de arame bem feita. O fio bem justo. Aí nisso, minha mãe também não tinha a liberdade de levar os amigos dela para lá. E isso minha mãe foi cansando, cansando daquela vida. E ela decidiu trabalhar e juntar o seu dinheiro e tentar, mesmo com o patrão do meu pai, exigindo que ela não criasse mais os porcos dela, os animais dela. Ela mesmo assim fazia isso. Também tinha um pedacinho de terra que ele deixou meu pai e minha mãe cultivar. Meu pai não quis, mas minha mãe pegou e foi trabalhar assim no tempo de chuva. Ela plantava, ela plantava suas culturas de grão, legumes, tudo que podia, que dava para produzir nesse período de chuva, né? Que é plantas anuais. E uma das culturas era o andu, o feijão andu, o feijão andu aqui para nós. Então, minha mãe foi cansando dessa, dessa exclusão social e decidiu trabalhar firme com o pensamento focado em sair de lá. E caso meu pai não quisesse ir ou não aceitasse a ideia, ela ia sozinha com nós filhos. E ela trabalhou e conseguiu juntar o dinheiro e viemos morar no município de Bom Jesus da Lapa. Ela conseguiu comprar uma casa em um bairro que é um bairro que foi habitado através de programa social. E aí, o pessoal, algumas pessoas conseguiu ter acesso a essa casa por direito e alguns já estavam melhor de condição vendendo essas terras, essas casas. E por ser um custo mais baixo, porque não era de um bairro nobre da cidade, não tinha tanto valor. E nisso, as pessoas iriam melhorando a situação de condições de vida e iam morando para outros bairros melhores. Iam vendendo essas casinhas para pessoas de baixa renda, que estavam morando na roça, que iriam para a cidade e não tinham condição de comprar casa em um lugar melhor. E assim, minha mãe comprou essa terra. Meu pai também ajudou, meus irmãos ajudaram. E aí, nós fomos morar lá. Enquanto isso, meu pai continuou trabalhando na fazenda. E no final de semana, ele sempre vinha para ver a gente, para levar recursos. E daí, anos depois, assim, e essa conquista da casa própria, do lar, é uma luta constante de muitas pessoas do Brasil, não só do Brasil, de várias partes do mundo. Porque é muito difícil as pessoas trabalhando justas, honestas, ter acesso ao lar, a uma casa própria. É muito difícil, não é fácil. Se não tiver uma educação financeira bem dedicada, dificilmente conseguirá comprar uma casa ao longo da sua vida. Tem que abrir mão de muitas vaidades para poder chegar até lá. Foi uma alegria muito profunda da minha mãe, nossa, de ter uma casa própria. E graças à insistência, à busca, foi possível... Hoje, minha mãe tem uma casa que ela trabalhou com muito esforço e não precisou do financiamento do banco. Indiretamente, sim, porque essa casa tinha sido conseguida por uma outra família, né? Através de projetos sociais. E depois, minha mãe, indiretamente, teve esse acesso. Indiretamente, foi uma conquista também social. E assim foi a busca por liberdade, por direito e o sonho de ter conseguido a casa própria Através do esforço, do trabalho, do suor derramado. Aí, anos depois, né? Mudamos para Riacho de Santana. Não foi para a zona rural dessa vez, mas... Foi para um outro bairro, assim, que não é considerado na cidade nobre. É considerado periferia, favela, pela alta sociedade do município. É um bairro de nome Peral. Tem a mesma configuração, a mesma fotografia do antigo bairro que era do Magalhães Neto. Que é tido também como bairro periférico. Onde tinha só pessoas mais de classe baixa. E esse bairro também, de nome Peral, é considerado bairro periférico do... É bairro histórico, considerado bairro periférico do município de Riacho de Santana. É considerado pela sociedade uma favela, mas... Isso está ligado a preconceito por classe social. Que é também uma das histórias ruins das pessoas de classe alta. Da elite, de cada... Da elite que tem em cada lugar. E hoje minha mãe mora em um bairro... Mais assim... Fica mais centralizado, né? Antes não era, mas hoje com... As cidades cada vez mais ficando populosas. É... Hoje já é um bairro que fica... Bem centralizado assim... Na cidade. Que é uma cidade pequena também. E uma outra das conquistas... É... Que iluta do... Do homem do campo... É por terra, né? Por direito... Direito... A ter uma posse de terra... Para poder viver. Quem quer viver no campo. E... Mais uma... Mais uma... Causa social foi... É... Ter esse projeto aqui. Que é... Um projeto... De... Do INCRA, né? Para poder... Assentar pessoas em... Em terras que estavam paradas. E aqui o... Projeto... Que chama Formoso... É... É um... É um lugar... Onde... Foram... Distribuído terras... Para famílias... Que não tinham terra. E meus pais... Tiveram... Esse acesso... Não... Da primeira... Busca, assim... Foi... Já de... Segunda busca. Porque... Tinha um assentado aqui... Ele não adaptou... Não... Queria mais viver aqui... Aí vendeu. Isso aconteceu... Com... Centenas... Dezenas de famílias aqui... No projeto Formoso. E aí... Minha família... Meus irmãos... Juntamente com meu pai... Decidiram... Comprar... Aqui... Aí a nossa chegada aqui... Nesse... Nesse espaço... Foi achar que... Nós chegou... Viu... Bastante... Água... Tinha... Muitas frutas... Nós achou que... Seria... Fácil viver... Em um lugar assim... Né... Em um lugar... Rico... Em água... Que... E... Que... Que era possível... Produzir muito... E viver bem... Naora... da terra... Mas... Viver no campo... É uma luta constante e uma luta difícil, porque você está em um lugar rico em água, com qualidade de solo boa, não é sinônimo que você vai viver bem. Eu fiquei muito feliz com essa conquista de ter a terra, que a minha família conseguiu, depois de muito tempo, só que eu não imaginava que seria uma das lutas mais difíceis que tem, mas também é do homem do campo conseguir sobreviver no campo. Daí eu entendi que é muito complicado, por diversos fatores. Às vezes você produz e tem dificuldade de colocar o preço. Às vezes, quando você tem preço, acontece de não produzir bem. É bem difícil ter essa instabilidade na produção. E aí, nós pensamos que estando aqui, conseguindo viver aqui, nós íamos viver bem aqui. No início, foi muito bom. E também, adaptar a área irrigada e adaptar uma nova cultura, foi mais um desafio. Aí, quando eu vim para cá para o projeto, eu vim com muita alegria. Foi nas férias, 98. Aí, eu estava já, antes de terminar as aulas, eu já estava com muita vontade de vir para cá. Porque falava sobre as características do lugar e daí eu ficava imaginando. E toda vez, os pessoal levavam fruta, levavam coisas assim, a gente que estava lá na cidade. Nessa época, a gente não estava passando muita necessidade assim. Nós estávamos num momento até que bom assim. Meus irmãos ajudavam meus pais, eles estavam trabalhando em São Paulo, aí vinha, mandava dinheiro e ajudou demais assim. Nós, né? Meus irmãos mais velhos ajudaram demais assim na criação dos mais novos e até mesmo os sobrinhos. E nisso, o bananal estava bem cuidado já. Ele já tinha aprendido como é que trabalhava com o bananal. Tinha aprendido rápido. Só que aqui, sempre em mês de maio, no meio do ano, acontece de dar vento. E aí tinha uma variedade de bananeira, que era muito alta. Era a variedade Pacovan, muito plantada no extremo sul da Bahia. Só que ela é plantada no meio das matas, né? E nisso, deu um vento muito forte, a banana com cachos grandes, bem cacheada e derrubou tudo. Aí começou o drama que foi viver e manter aqui. Isso não foi a realidade só nossa não. Foi de várias pessoas que tinham dessa variedade de banana. Banana da terra também e banana nica. Tem esse problema de queda, tombamento. Aqui na região. E nisso, foi difícil manter aqui. E também, depois de um tempo, vi a crise que a banana não tinha preço. Preço de um cacho de banana de 50 centavos, um real. Esse preço aí não custeava o plantio. Porque a água, todo mês, tem que pagar imposto de estrada, imposto de terra, escritura para legalizar e manter a família. Tinha muitas despesas em cima. E nisso, ficou difícil demais viver aqui, né? Aí os meus irmãos, eles decidiram ir de volta para trabalhar em obras em São Paulo. E eles foram. Naquele tempo, construção civil empregava muitas pessoas, principalmente pessoas do Norte e Nordeste. E pagava-se bem naquela época. Hoje já não paga-se bem quem trabalha em obra, em corte de cana. A mão de obra hoje não tem valor, né? Assim, no Sudeste. Aqui no Nordeste nunca teve valor. Mas no Sudeste sempre teve valor. As empresas pagavam-se bem em obras. E aí eles foram. E nisso ficou meu pai e minha mãe aqui. E nós estudando na cidade. E as irmãs mais velhas que não estavam estudando. Estavam trabalhando em casa de família, de doméstica. Que também não paga bem. Até hoje não paga bem. E aí meus pais ficaram aqui, passando dificuldade demais. Era bem difícil arrumar emprego. Meu pai tinha uma carroça. Aí ele pegava essa carroça. Ia pegar as bananas dos lotes. Trabalhava de diarista. Um serviço muito pesado. E minha mãe ficava trabalhando fora. E um pouco de dinheiro. Trabalhava na cultura para os vizinhos. Na casa de farinha. Colhendo milho, feijão, calpindo. Fazendo todos os serviços. Braçal que exige. Quando você mora na roça. E daí. O ganho era pouco. E a gente na cidade. Outras despesas. Aí tinha uma despesa aqui e outra lá. Quando a família mora junto. Uma despesa só é diferente. Aí quando você tem que pagar. Duas contas de água. Duas de luz. E não tinha telefone. Não tinha nada. Só conta de água, luz. E as compras. Comprar os mantimentos. E ficou muito pesado. O ponto bom é que meus irmãos mandavam sempre dinheiro para eles manter. E aí foi que a roça aqui não estava se pagando. E como minha mãe sempre gostou de plantar. Ela tinha plantado andu, mandioca. Aqui logo quando chegou. Essas plantas todas aí. Foi ela que plantou. Algumas já derrubaram. Mas todas essas plantas foi ela que plantou. E aí. O andu foi a salvação. Nós não tínhamos dinheiro para comprar o feijão de arranque. Nem mesmo o feijão de corda. Que é o catador que a gente chama aqui. E o feijão guandu. Ele dá em outras épocas. Você planta ele, ele é bem resistente. Não é como os outros feijão que só dá. Naquele período ali. E pronto. E acaba. E aí o feijão. O que minha mãe ia colher. Ia ficando maduro. A gente comia maduro. Que é mais saboroso. E tem mais nutritivo. E o seco ela ia guardando. Estocando. E. Foi a salvação. Porque. Em vez de gastar dinheiro comprando feijão. E não estava produzindo aqui feijão. Na época. Porque a cultura era só banana. Ela. Nós ia consumindo feijão. O feijão guandu. E principalmente eles aqui. Nós lá ainda. Eles ainda pegava. Tirava da boca. E mandava pra gente. Pra gente. Pra gente manter. Não sair da escola. Pra ir caçar emprego. E esse andu. Às vezes. Era cozido mesmo. Sem nenhuma mistura. Só mesmo com. Sal e alho. Quando tinha. E. Não tinha nenhum. Nenhum torresmo. Pra colocar. Nada. Era. Praticamente puro. Era. Maior dificuldade. Do mundo. É. Muito complicado. A vida. E. Também. Às vezes. Pra comprar. Tinha que. Pedalar. A bicicleta. Quilômetros. Comprar. Pra poder. Comprar alguma coisa. Porque. Não tinha mercado. Próximo. Era. Difícil. Não tinha. Transporte. Hoje. Tá mais fácil. Toda casa. Tem carro e moto. Tem. Todo lugar. Tem um. Mercado. Farmácia. Ficou mais fácil. Antes não. Tinha que ir. Pra uma vila. Bem distante. Comprar. E. Durou bastante. Tempo. Essa crise. Aí meu pai. Desanimado. Queria vender. Isso aqui. Meus irmãos. Falou. Vende. Ia vender. Baratinho. Só que. Quando tá. Crise. Ninguém quer. Comprar nada. A sorte. Talvez. Foi essa. Ninguém. Tinha dinheiro. Para comprar. Porque. Se não. Acho que. Estava ali. Pior. Ficaria. Pior. A situação. Naquela época. Aí. Minha mãe. Muito. Corajosa. Muito. Forte. E. Não. Desanima. Por. Quase. Nada. Também. Por. ter. Vivido. Muito. A vida. Muito. Sofrido. Ela. Pegou. Facão. Meu pai. Tava. Com. Praticamente. Com. Espírito. Abalado. É. Decepcionado. Triste. Impotente. Talvez. Estava. Depressão. Talvez. E. Não. Estava. Não. Sabia. Agir. Mais. Perdeu. O. Controle. De. Líder. Assim. Que. Em casa. A liderança. Da minha mãe. Nessa. Questão. Ter. Atitude. Pensamento. Vestir. Essas. Coisas. Ela. Pegou. Facão. Você. Vai. Derrubar. Porque. Não. Estava. Produtivo. Aí. Daí. Eles. Ao terminar. De. Derrubar. Os. Dois. Né. Eles. Pegaram. Plantaram. Milho. Feijão. E. Começou. Mudar. De novo. O. Passou. De. Algum. Tempo. Meu. Chegou. Aí. Começou. Trabalhar. Também. Novamente. E. Aí. As. Coisas. Começando. Melhorar. Só. Que. Desenvolvimento. Todo. Ano. Assim. Não. Estabilidade. Então. A lição. Que. Tenho. Disso. São. Inúmeras. Mas. Uma. Delas. É. Tem. Uma. Casa. Própria. Mantenha. É. Bem. Mais. Fácil. Do. Você. Tem. Um. Terreno. Cultivar. Manter. Porque. O. Custo. É. Bem. Alto. A gente. Não. Consegue. Controlar. Controlar. Clima. Não. Consegue. Controlar. As. Coisas. Que. Acontece. De. Natural. No. Do. Campo. Isso. Faz. Com que. A gente. Sabe. Se vai. Colher. Vai plantar. Mas. Não. Sabe. Se vai. Produzir. E. Ao. Sabe. Te wiele. Você. Não. Sabe. Quanto. Vai. Vai. Porque. porque os preços variam, não tem estabilidade. O controle dos preços é muito instável. Isso atrapalha, porque o agricultor, principalmente o pequeno, sempre vai trabalhar com a margem de risco altíssima e com a margem de segurança bem baixa. Aí você não pode fazer compromisso antes de ver o resultado. E o risco de falir, o risco de ter perca total é altíssimo. Ainda mais agora com a escassez de chuvas que está o Brasil, o Nordeste principalmente, fica mais difícil ainda porque requer mais investimento com poço artesiano, com fazer reservatório de água. com irrigação e uma série de coisas que é necessário hoje em dia porque a chuva, cada dia é mais escassa. E eu entendo que a gente precisa mudar as formas de viver para a gente não sofrer mais como a gente vem sofrendo sempre desde que a gente chega aqui nesse planeta. Eu acredito que existem maneiras de aprender a conviver com essas crises climáticas, social, econômica, mas não é fácil e a gente precisa mudar os rumos, mudar a forma de agir, a forma de fazer porque senão a gente vai sofrer muito mais. meu pai e minha mãe foram bastante resistentes, minha mãe ainda é resistente. Meu pai perdeu a luta pelo câncer, o câncer tirou a vida dele. Minha mãe continua forte tentando passar o seu conhecimento, passar o seu melhor para nós. mas nós não sabemos se a gente vai ter a mesma força que eles tiveram e os filhos, os netos, será que terão essa força, essa vontade de vencer essa batalha que está por vir, que será mais degradante ainda do que essas outras crises que aconteceram no passado. Então, cabe a gente fazer as nossas mudanças, fazer nossa reflexão, pensar e agir com inteligência e tentar ser mais econômico nessa questão aí de alto consumo ou de consumo excessivo para poder a gente conseguir viver bem e quando chegar os momentos ruins a gente saber, entender e ter força para poder seguir.